Música Unidade 1, História e Historiografia, Interpretações sobre a América Colonial. Nesta unidade, dividida em três seções, trataremos da História e Historiografia, ou seja, diferentes olhares sobre a América Colonial, nas quais você poderá perceber as formas e os motivos que levaram os historiadores a construir variadas interpretações a respeito da chegada dos europeus à América e da maneira como estabeleceram relações entre colonizadores e colonizados. Sim, é possível encontrar uma diversidade de interpretações para tal temática, desde os conceitos como descobrimento, casualidade, intencionalidade, passando pelas noções que pensam a América antes ou a partir da presença dos colonizadores e chegando até as discussões marcadas por um tom político, econômico ou cultural. Assim, encontramos historiadores que abordaram esse tema das mais variadas formas. Nesta unidade, você vai estudar, portanto, as diferentes matrizes teóricas e interpretativas, as fontes e os métodos que deram suporte para tais abordagens. Música